Olá, eu sou a Rux Junior, embaixador da Super B no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a ferramenta de alinhar disco da Super B, a TB MW40. A TB MW40 é para aquele momento que você pega a bike, vai andar e a roda está... o disco fazendo aquele barulho chato. Você consegue fazer um ajuste rápido, ela tem duas posições para pequenos ajustes e essa para maiores ajustes quando o disco está muito empenado. Agora eu vou mostrar para vocês como utilizar essa ferramenta de maneira fácil e rápida. Bom, a TB MW40 tem dois lados que você pode utilizar, o pequeno para fazer pequenos ajustes e o maior quando o disco precisa ser desempenado em uma área maior. Nesse caso dessa roda aqui, não vai fazer o barulho porque nós não estamos na trilha, mas observem, a roda gira e para facilmente. Esse ponto é o ponto onde está empenado. Eu venho aqui, visualmente vejo que o disco está empenado para cá, pego primeiro o lado da ferramenta maior e empurro o disco, que é o lugar onde está empenado, para dentro. Nesse caso estava pegando para cá, eu mandei para lá. Giro a roda, observa se ela vai girar livremente. Ela ainda está pegando um pouquinho, venho cá visualmente, olho entre as duas pastilhas. Agora eu preciso de fazer um pequeno ajuste, eu uso o lado menor e venho aqui. Não é necessário o exercício de força, você vai usar a força quando precisar de um empeno grande. Se for um empeno pequeno, que a gente vai utilizar esse lado, pronto. De maneira fácil e rápida eu já consegui alinhar o disco. Bom, nesse vídeo nós falamos sobre a TB MW40, falamos que ela tem dois lados para fazer o alinhamento do disco que você consegue fazer de maneira fácil e rápida, tá? Queria agradecer vocês que seguem nós lá no nosso canal, falo com vocês que continuem curtindo a nossa página, mandem a sugestão, tá? Se tiver alguma dúvida sobre utilização de ferramenta Super B, mande para a gente que a gente vai postar aqui um vídeo. Um abraço, salve! Tchau!